Olha o seu vovô de cima! Vão! Gente, o Daninho já começou a andar no primeiro brinquedo. Pessoal, olha aqui ele aqui, ó. Batindo. Dá um soco, Daninho. E você, Samu, qual brinquedo você vai agora aqui? Olha aqui, ó. Vamos aproveitar, olha aqui. Vamos falar baixinho, que hoje a gente vai passar 24 horas aqui, né pessoal? Então ninguém pode descobrir, beleza? Então aproveita e andar agora, que daqui a pouco o parque fecha, galera. Então a gente vai encontrar um lugarzinho pra gente andar nos brinquedos, beleza? Que nós devem ir na frente, Samu? Acho que nós dois ferrou, hein, mano? Acho que nós dois ferrou, hein, velho? Ai, Samu, segura, certo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fica a frente. Ai, meu Deus. Vai de boa, brinquedo. Ai, Samu, a altura desse trem, mano. Ai, meu Deus do céu, segura. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, d melt. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, n трав, agora, mano. Ai, são bobos de cima. Vai! Ai, ninguém. Ai, meu Deus rir. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. brinquedo magnífico, eu tô tirada ai meu Deus segura, segura agora o Samu de novo, hein olha o Samu vai agora vai mais rápido eita vai mais rápido aaaah não vai mais rápido não vô vô ae vô 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 A gente tá vendo onde cantou, né? Felipe Pão, vai! Felipe Pão, tu lembra? Eita, mano! Chegou, Felipe Pão! Eita, mano! Tem quatro atrás ali! Se vira no Trita! Eita! Ei, rapaz! Ai, meu câmera! Trita, mano! Pula por aí! Pula por aí! Pula por aí! E vai, meu grupo! Pula por aí! Agora, vixi! Escadinha! Escadinha no terminal, né? Eita, ó! Como é que? Aí a vida do câmera, rapaz! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Eita! Gente, o bagulho aqui tá sendo isso! Eita, eu fui gravar o seu pé cair! Olha a câmera caindo! Olha a câmera caindo! Ah, agora o que? Vai, vai, vai! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Eita! Pode ir! Não, não, não! Vai, vai! Não consegue levantar! Vai, vai, vai! Pode ir! Vai, vai! Vamos com a câmera gravar isso Olha, olha a surpresa Ixi E agora, como é que passa? Meu Deus, meu nariz quase prendeu Meu pai Que chefe aí, que chefe aí Nossa, meu Deus Eita Segura Bugão, bugão Meu pai Meu Deus E agora? Eu acho que agora é o pior ali A hora do Tom Essa escada aqui não tem nada não, Rafa? Essa escada aqui não tem nada não Você quer ir na frente? Pode ir, pode ir Ih, agora é o do rato Agora é o do rato Não, não vai não, vem Amor, espera aí que eu vou filmar vocês Vai Danine Ai, que falta Rafa Martins na corrida de rato Ixi, Danine já foi Ai, meu pai caiu Ixi, ixi Ai, meu pai caiu É em pé, meu Deus É em pé Ai, avança Danine Vai Samu Vai Samu Vai Samu Vai Samu Vai Samu Vai Samu Ih, vai pro chão Ixi É em pé Samu 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 Vai игri Ai que h дух não É em pé Samu É... E aí, cadê o Rafa? E aí, o Sabu! E aí, Pico! E aí, Jani? Sobe, Odete! Sobe! Vamos nas alturas! Esquece! Você já viveu na vida! Danine, estamos nas alturas, Danine! Vamos lá, Drede! Desceu, Danine! Vamos, Drede! E aí, olha lá, o menino está lá em cima! Sobe, Drede! E aí, o menino está lá em cima! Mas é o mais alto! Mas é o mais alto! Galera, falta 15 minutos para o parque mexer, pessoal! O que a gente vai estar fazendo, Samuel? Vamos nos preparar! Quando a gente tocar o sinal, a gente tem que se esconder para eles não perceber que a gente vai estar saindo de um parque! Beleza? Beleza, Danine? Então é assim, galera! A gente vai terminar de brincar mais um pouquinho de brinquedo! E quando der um momento, a gente vai se esconder e a gente uma tudo para vocês! Beleza? Vamos lá, câmera! Beleza, Danine!